Estudantes do ensino médio vão contar com uma nova modalidade de seleção para entrar em uma universidade, é o Enem Seriado. A novidade foi anunciada pelo Ministério da Educação, que divulgou ainda o resultado do IDEB de 2019, o índice médio desempenho e o rendimento escolar dos estudantes. Entre as etapas da educação, o ensino médio apresentou crescimento histórico. De acordo com o levantamento feito pelo INEP, nos anos iniciais do ensino fundamental, período que vai do primeiro ao quinto ano, a média atingiu 5,9 pontos. Nos anos finais, do sexto ao nono ano, o resultado ficou em 4,9 pontos. E o desempenho do ensino médio brasileiro no sistema de avaliação da educação básica de 2019 foi o que subiu mais entre as etapas de ensino. A média passou de 3,8 para 4,2 pontos. Fizemos a educação integral em tempo integral, colocando o jovem na escola mais tempo. Isso foi o resultado da não evasão, da não repetência, o resultado da proficiência. Até o ano passado, a aplicação do Saeb era a cada dois anos para os alunos do segundo, quinto e nono anos do ensino fundamental e da terceira série do ensino médio, com provas de língua portuguesa e matemática. A partir de 2021, a avaliação será anual para todas as etapas. E a grande novidade é que os estudantes do ensino médio vão poder usar a soma das notas dos três anos para uma nova modalidade de seleção para as universidades, o Enem seriado. A partir da aplicação do Saeb no primeiro, segundo e terceiro ano, os jovens brasileiros vão ter mais uma oportunidade de ingressar no ensino superior. Então, além do Enem, que todos já conhecem, agora nós vamos começar a implementar no ano que vem o Enem seriado. O MEC prevê ainda a liberação de 525 milhões de reais de apoio às escolas públicas para a retomada das aulas. 525 milhões para as escolas por meio do programa Dinheiro Direto na Escola, além de apoio técnico e orientações em relação a protocolos de biossegurança. 225 milhões para as escolas. 3 hostelas. 413- suas escolas.